Oi, eu sou o Diogo e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem vídeos de animação, esses vídeos de histórias animadas para o YouTube. Eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam bastante e eu também sei que é um tipo de vídeo que todo mundo consegue fazer. Eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço, mas você pode fazer também usando somente um celular. Você não precisa de muito recurso para fazer esse tipo de vídeo e o resultado dele é bem legal. Dá um pouco de trabalho? Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. O vídeo que eu vou usar como exemplo aqui para mostrar para vocês o passo a passo é esse vídeo que eu fiz contando a primeira vez que eu andei de avião. Que foi um vídeo que vocês curtiram bastante. Nesse vídeo mesmo vocês me perguntaram como você fez e tal. E hoje eu resolvi trazer bem destrinchadinho mesmo, tudo certinho, passo a passo. A primeira coisa que você vai precisar é de fato contar uma história. Só que daí dá para você fazer de duas maneiras. Eu vou dividir esses vídeos de histórias animadas em duas categorias. A primeira foi essa que eu fiz, que mescla a parte que eu estou falando e contando a história e a parte com animação, com desenhos, né? E o segundo tipo de vídeo seria somente de animação, onde a pessoa só grava a voz e ela necessariamente não aparece. Mas de qualquer modo você precisa contar a sua história, né? Se você for fazer que nem eu, você precisa de uma câmera, que seja de celular, e você vai contando e tal, né? Esquece por enquanto as partes que vão ser você falando e as partes que vão ser animação. Só conta a sua história, pode ser uma história engraçada da sua escola, alguma coisa divertida que aconteceu na sua vida. Só lembra que esse tipo de vídeo é popular com todas as idades, então toma cuidado, isso é uma dica extra aí com o linguajar que você vai usar, né? É seu critério aí, mas enfim, é uma dica. Se você for gravar só o áudio, você pode usar a câmera do seu celular mesmo, é só ir falando, depois você vai utilizar o áudio. Ou você pode usar algum programa, tipo esse Voice Recorder, que eu uso às vezes, que ele capta só o áudio e é isso. O segundo passo é que você vai precisar agora editar esse vídeo ou esse áudio, né? O programa que eu uso para edição é o Adobe Premiere. Eu faço uma edição por computador, eu não faço no celular, nem no iPad, nem nada. Ele é um programa pago, mas existem outros programas, tipo o Sony Vegas, que também é pago, mas existem versões gratuitas de programas de edição também. Se você entrar na Apple Store ou na... é Google Store? Eu não tenho certeza. Enfim, da lojinha da Android, vai ter diversos programas para edição, encontra um que você gosta bastante. Enfim, não precisa ser nada complexo, é só um programa que dê para você cortar e separar o áudio da imagem, enfim, nada muito complexo. E você vai editar esse vídeo. Novamente, esquece a parte que é desenho e a parte que é falada, né? Se você estiver fazendo do mesmo modelo que eu fiz. Edita toda essa historinha, vê quanto tempo deu. Esses vídeos não costumam ser muito grandes, porque vai entrar a parte do desenho já, né? Se ele for mesclando, tudo bem ele ser um pouquinho maior. Mas enfim, cortou, editou tudo bonitinho, agora nós vamos para a parte do desenho. A primeira coisa que você vai ter que fazer é escolher qual parte vai ser falada e qual parte vai ser desenhada. O critério que eu usei é, como eu gosto de fazer bastante cartoon, e esses vídeos geralmente são divertidos, fazem para as pessoas darem risada, eu escolhi os trechos mais engraçados para serem desenhados. Trechos que o meu personagem podia fazer uma careta, ou mostrar algo divertido, enfim, ou que eu podia colocar alguma coisa meio bizarra na animação. E eu decidi que esses são os trechos que seriam desenhados, né? Daí no meu programa de edição, eu separei a parte que vai ser falada e a parte que vai ser desenho. O que vai ser desenho eu coloquei tipo um fundo branco, só para falar, ah, tá, aqui eu vou desenhar. No caso, no vídeo que vai ser só desenhado, tudo bem, você vai ter que desenhar tudo aí, não tem muita escolha. Para fazer os desenhos, eu usei o Photoshop, que é o programa que eu gosto de utilizar no computador para edição de imagem, para desenho. Ele também é um programa pago, mas tanto para computador você pode usar o Media Bang, que é gratuito. Para celular você pode usar o Wibs Paint, o... como é que era o nome daquele da Shonen? Jump Paint, ele também tem uma versão para computador. Paint Tool Sai, esses são todos programas gratuitos, muito bons. Você pode desenhar tanto com o mouse, tanto com mesa digitalizadora, com o dedo, com a caneta caseira que eu ensinei vocês fazerem aqui, que é esse vídeo que vai estar nos cards também, né? Mas esse vídeo aqui. E você vai ter que desenhar tudo com um fundo transparente. Cada careta, cada posição que o seu personagem for estar diferente, você vai ter que fazer um desenho. Mas não se preocupe muito em fazer muitos e muitos desenhos para cada cena. Esse tipo de vídeo, ele costuma repetir as imagens e você vai movimentar elas no programa de edição. Eu vou mostrar isso para vocês. Tem alguns macetes, não é bem aquela animação quadra a quadra, é um pouquinho mais simples. Mas cada vez que o seu personagem for mudar de posição ou que ele for fazer uma expressão diferente, aí você vai ter que desenhar. Para fazer minha animação, eu fiz tudo isso de desenho que vocês estão vendo aí do lado, tá? É bastante coisa, então essa é a parte sem dúvida que dá mais trabalho, mas também é uma das partes mais legais de fazer. Só lembra que o fundo tem que ser transparente e na hora de você salvar essa imagem, você vai salvar em PNG. Senão, não vai rolar na hora de usar no programa de edição, beleza? Então lembra disso, tem que ser salvo em PNG. Eu já fiz um vídeo aqui também ensinando a fazer uma animação dessas que é quadro a quadro, tanto no iPad quanto no celular. Vou deixar esse vídeo também aqui na descrição. E nos cards eu também vou deixar um vídeo que eu fiz ensinando a animação com o dedo, né? Então para você não precisar de nada, que nem eu falei, você basta o celular e o seu dedo e é isso. Mas esse vídeo é aquele tipo de animação passo a passo. Essa aqui é um pouco mais simples, né? Explicando rapidamente aqui uma parte um pouco teórica, esse tipo de vídeo usa mais poses chaves do que a animação em si. Pose chave é quando você vai começar e terminar o movimento. Por exemplo, eu estou assim e eu quero ficar assim, não sei porquê. Mas enfim, essa primeira é uma pose chave, essa segunda posição é uma pose chave. Os desenhos que tem no meio são considerados animação. No caso desse tipo de vídeo, você vai desenhar só essa e essa. Depois eu vou ensinar um macetezinho para vocês parecer que isso foi animado. Mas na real, você só utilizou poses chaves aí, né? Você vai entender na prática, daqui a pouco é bem mais simples. Na prática é bem mais simples, é isso que eu quero dizer. Depois que você fez todos os desenhos, você já vai entrar na parte final, que é a parte de editar o vídeo, porque você já tem sua história meio que editada, ela vai estar toda cortada, você vai ter todos os seus desenhos em poses chaves e agora nós precisamos criar o vídeo em si, né? Fazer a animação, exportar, enfim. Novamente, o programa que eu vou usar é o Adobe Premiere, mas todas as ferramentas que eu vou usar no Adobe Premiere, ele tem em qualquer outro programa de edição, então fica à vontade, até no celular você vai conseguir fazer e ter o mesmo resultado, beleza? Última coisa antes de nós irmos para o computador. Tem outras opções de fazer esse tipo de vídeo? Outros programas tem, tem gente que faz os desenhos e animação pelo Flash, por exemplo. Até agora, inclusive, ele tem até outro nome, ele não é mais Flash, mais que é um programa da Adobe, mas enfim. Mas o resultado é o mesmo, esse é o sistema que eu faço e que eu acho fácil, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, mas sinta-se à vontade em fazer da maneira que for melhor para você, né? Já estou aqui no meu programa de animação e eu gravei um trecho bem nada a ver, assim, bem bobo, só para exemplificar e vou soltar aqui para vocês verem. E como eu já tinha explicado antes, eu deixei a parte que vai ser eu falando e a parte com fundo branco, que é onde vai estar a minha animação. Vou soltar aqui rapidinho. Eu estava atrasado, muito atrasado, então eu peguei minhas coisas e saí correndo. Eu fui correndo, 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 sem prestar atenção em nada, de repente eu vi algo que eu assustei. Nada a ver essa história, né? Então, nessa parte onde está com o fundo branco, é onde eu vou colocar os meus desenhos. No caso, como é um trecho bem simples, eu vou usar apenas três desenhos. Esse desenho aqui, ele está tudo preto em volta, porque como eu falei para vocês, o fundo está transparente, mas se eu colocar aqui no fundo branco, em cima, ele vai ficar bonitinho como é para ser, né? O importante no programa de animação é você fazer tudo aqui em camadas, que tem essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês. Na minha primeira camada está o vídeo, na minha segunda camada está o fundo branco e os desenhos vão ficar em todas as camadas de cima e quantas camadas você precisar, né? Mesmo sisteminha para quem estiver fazendo no celular. Eu tenho esse primeiro desenho, esse segundo desenho que é o mesmo, a única diferença que eu estou piscando, só para criar um movimentozinho legal. E esse aqui que é a parte do susto. Então, a primeira coisa que eu tenho que decidir é cortar onde cada desenho começa e termina. Eu vou colocar aqui, só para exemplificar, e aqui já vai ser a parte do susto. Beleza? Então, por enquanto está assim. Nada de mais. Vou diminuir minha tela aqui, agora que vem a parte da animação em si. Primeira coisa, eu posiciono meu desenho onde ele vai começar e o tamanho que eu quero ele. Eu acho que o tamanho está legal. E eu quero começar ele aqui. Se vocês olharem aqui na lateral, tem algumas ferramentas que vão ser bem úteis. A primeira ferramenta de rotação, a segunda de scale, que seria o tamanho, e a terceira de posição. Eu vou ativar essas três aqui, pode ver que ela ficou azul. A partir daí, tudo que eu movimentar, ele vai criar como se fosse uma animaçãozinha automática. Eu vou mostrar para vocês aqui. Se você olhar na trilha, está aqui no começo, posição inicial. Se eu colocar aqui no final, e trazer meu bonequinho para cá, ele vai fazer essa linhazinha aqui de movimento, de animação. Então, eu vou soltar para vocês verem. Então, é como se ele estivesse meio que andando. Para eu criar um movimento dele andando mais natural, eu vou mexer de pouquinho em pouquinho, sugo um pouquinho, mexo mais um pouquinho minha barra. O importante é você ir mexendo a barra aqui, que é como se o vídeo estivesse passando. Então, eu desço um pouquinho, mexo um pouquinho, para cima, um pouquinho para baixo. No caso de scale e rotação, é se você quer que o personagem rotacione. Você pode fazer isso para criar mais movimento. E no scale, é se ele aumenta e diminui a imagem. É só isso. Aqui mais um pouquinho. E aqui. Vamos ver como ficou esse trecho. Mostra como se eu estivesse andando um pouquinho mais natural. Eu posso colocar essas... Essa deu piscando aqui. Eu acabei nem utilizando. Eu vou até apagar ela. Mas, no caso, eu teria que transformar essa imagem... Essas duas imagens em uma só. Para fazer isso, é só clicar com o botão ao contrário e colocar NEST. Daí vai ficar uma coisa só. Daí eu faço esse mesmo processo que eu fiz aqui usando as ferramentas de position, scale e rotação. Não tem muita diferença. Mas eu vou acabar nem usando ela. Então, eu vou usar só essas duas para ficar mais simples. Uma dica legal que eu vou dar para vocês aqui, que é para criar tipo um movimento de antecipação, né? Tipo um tremido para ficar mais legal na hora que você for trocar para outra imagem e ficar mais natural. Então, aqui no finalzinho eu vou dar um corte. Nesse meu último trecho, eu vou pegar e vou aumentar ele e jogar ele um pouquinho para cima. Então, na hora que ele for trocar, a imagem vai dar um tremidinho. Entendeu? Esse tremidinho ele dá uma naturalidade, né? Não é obrigatório nada, mas fica legal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Travar aqui meu rotation, scale e position. A única diferença é que eu vou colocar um zoom no meu rosto para como se eu estivesse realmente assustando e a câmera estivesse aproximando. Então, vamos soltar aqui de novo. Eu fui correndo, correndo, correndo sem prestar atenção em nada. De repente eu vi algo que eu assustei. Mais uma vez. Então, eu venho andando todo feliz, tranquilo. E assustou e já era. E é basicamente isso. É claro que você vai usar muitas imagens. Você vai repetir as imagens. Às vezes vão ter dois ou três personagens por tela. Às vezes o fundo vai movimentar. Você vai dar zoom no fundo. Enfim. Mas é basicamente isso. Também você pode acrescentar alguma trilha sonora, alguma musiquinha. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Essa é a musiquinha trilha que eu uso em todos os vídeos do canal. Claro que ela está muito alta. É só você abaixar aqui. E assim, sua animação vai ter uma trilha sonora legal. Opa, minha tela não estava em 100%. Deixa eu mostrar aqui de novo. Agora com a musiquinha. Fica bem legal, né? E esse mesmo sisteminha você pode usar para colocar alguns efeitos sonoros. Tipo de porta batendo. Ou um carro derrapando. Ou qualquer coisa do tipo. Eu apaguei tudo o que eu tinha feito para mostrar o efeito do personagem piscando. Que eu não sei se ficou muito claro. na hora que eu falei. Então aqui eu vou dar um exemplo. Eu deixo alguns pequenos trechos. Essa aqui é uma imagem quando o personagem está de olho aberto. E esse aqui de olho fechado. Então eu venho aqui e deixo ela em pequenos trechinhos. Está vendo? Ele piscando aqui. Ele vai piscar três vezes. Eu vou soltar para vocês verem. Deixa eu tirar a música. Piscou. Piscou mais uma vez. E mais uma vez. Eu seleciono essas imagens tanto a dele normal quanto a dele piscando. Clico o botão ao contrário e ponho o nest. Ele vai criar uma imagem só onde ele está piscando. Mas ele ficou tudo numa fileira só. E na hora de animar eu animo essa fileira aqui. É a mesma coisa. Position, Scale e Rotation. E vou... Levando o personagem para onde eu quero. Eu posso abaixar, rotacionar um pouco ele aqui. Não sei por que ele faria isso desse jeito, né? Parece que está dançando. Mas enfim, é só para exemplificar. Pronto. Não tem muito segredo. É basicamente isso, né? É claro que numa animação você vai usar várias imagens. Eu carreguei algumas aqui que eu usei nessa animação que eu deixei de exemplo para vocês. Inclusive alguns objetos, alguns trechinhos só que nem no caso essas comidas aí que elas movimentam e uma parte da animação. Enfim, ó. Tem aqui um montão delas. Isso porque não é nem metade dos desenhos que eu usei, né? Mas é isso. Como eu falei para vocês, não tem segredo. Na hora que você for exportar seu vídeo, só história animada no caso, né? Só não esquece de fazer isso em MP4 aqui. Que esse aqui é um formato legal que vai ficar com uma qualidade bonita a sua animação. Ah, e eu esqueci de comentar também o tamanho que você faz esses desenhos, né? Você pode fazer sua animação em HD ou em Full HD. Os números estão aí na tela agora para vocês darem uma olhada. Então na hora que você for fazer seus desenhos e seu vídeo, faz em um desses dois tamanhos, beleza? E sim, foi só esses recursos que eu usei para fazer essa animação completa, inteira. Foi só isso mesmo. É isso, galera. É esse jeito que faz, como eu falei para vocês, não tem muito segredo. Dá um pouco de trabalho. Sim, porque são vários desenhos, mas o resultado é muito massa. É um tipo de vídeo muito popular aqui no YouTube. E na real faz anos que esse tipo de vídeo é muito popular. e eu sei que tem gente que, ah, eu queria fazer vídeos assim, eu queria fazer minhas próprias histórias animadas, minhas animações, mas é um pouco meio nebuloso encontrar o passo a passo. Agora você sabe exatamente como fazer. Vou dar mais duas dicas aqui. Se você estiver fazendo esse mesmo sistema que eu fiz, que é mesclar você contando a história, aparecendo, né? Com os desenhos, não esquece de editar de um jeito que fique legal também a parte que você está contando. quando você fala alguma coisa mais assustadora, engraçada, dá um zoom no seu rosto, enfim, coloca uma musiquinha também, então na verdade vai ser três dicas. Uma musiquinha legal vai acrescentar na sua animação, vai ficar da hora, alguns efeitos, tudo coisa que tem na própria biblioteca do YouTube mesmo. E a última dica é caprichar na thumbnail. É um vídeo de animação, então faz uma thumbnail desenhada, bem legal, que chame bastante atenção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Esse é um formato diferente de vídeo que eu nunca tinha feito aqui no canal, que é explicando como fazer coisas, exemplificando, mostrando coisas na tela e tal. Eu gostei de fazer. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu já tive outras ideias, como ensinando a fazer um jogo de RPG, RPG de mesa, posso ensinar a fazer também jogos para celulares, enfim, coisas desse estilo, com esse mesmo formato. Se vocês gostarem, comenta aí que gostou. Fala, eu quero mais vídeos assim que eu vou saber do que é. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar esse vídeo na íntegra de animação, desse do primeira vez que eu viajei de avião, sei que muita gente já assistiu o que tem aqui no canal, mas para quem ainda não assistiu, não precisa sair do vídeo em outra, enfim, já vai estar aqui a historinha inteira, que fica até legal para ilustrar, já que eu vou ser o passo a passo, agora vocês pegam e veem o resultado. Então é isso aí, galera, não deixa de se inscrever também no canal da minha esposa, Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube, primeiro link na descrição. Até a próxima, conta com o seu like e com o seu compartilhamento, Valeu! Oi, eu sou o Diogo e eu vou contar para vocês a terrível primeira vez que eu andei de avião. Eu sou do interior, né? É um interior meio metido porque tem uns prédios e tal, mas na verdade eu nunca tinha saído para muito longe, eu nunca tinha viajado de avião antes. Até que um dia minha esposa Renata apareceu, Oi amor, nós vamos mudar de país. E a primeira coisa que eu pensei foi, caramba, eu vou ter que entrar num avião. Eu tenho medo de altura que é um pouco estranho, se ele não faz muito sentido, eu tenho medo, por exemplo, de entrar no avião, muito medo de entrar no avião. Eu tenho medo de brinquedo alto em parque de diversão, mas eu não tenho medo, por exemplo, de ficar na ponta de uma montanha andando. A Renata sempre acha que eu vou cair quando eu vou fazer isso, mas acho que o meu medo está mais ligado ao lance da máquina. Uma hora ou outra eu acho que vai dar um problema lá e vai tudo para o chão. Então os dias foram passando e eu ainda estava com bastante medo de pegar o avião, mas eu gostei da ideia. Então nós escolhemos o local, arrumamos as malas, porém um dia antes de pegar o avião eu já não conseguia dormir de maneira alguma. Já estava com o Zóia regalado de medo já. No dia da viagem nós chegamos no aeroporto de noite, mas na verdade o voo era só de manhã, então nós tivemos que passar a madrugada toda no aeroporto e aí eu já estava desesperado, porque quando você já está lá com a mala, com as coisas tudo, você fala, meu Deus. Então eu passei a noite inteira comendo que nem doido, eu não consegui relaxar, minha filha Helena dormiu na cadeira, a Renata estava bem mais tranquila também, porque ela já tinha voado antes e eu estava desesperado comendo tudo que eu via, para tentar passar o tempo de alguma maneira. nessa altura, era como nós íamos entrar no avião. Para você pensar bem, tem duas maneiras de você entrar num avião. Primeiro, tem uns aviões que param perto de onde as pessoas ficam esperando para entrar no voo e eles ligam um cano lá da salinha que você está até o avião e você passa por dentro até chegar no avião. Esse era o jeito menos pior, eu estava torcendo desesperadamente para a CSI. E o segundo jeito é você tem que descer e ir andando no estacionamento de avião, sei lá como chama isso, a pista, e eles colocam uma escada no avião e você sobe. E o problema aí é porque essa escada fica do lado da turbina do avião e era a coisa que eu estava com mais receio de ver porque na minha cabeça a turbina podia ser tão forte que ia arrancar o cérebro fora. Então eu fiquei encanado com isso, eu falei, se eu ver a turbina do avião eu vou ficar com muito mais medo. E foi exatamente o que aconteceu, quando chegou a hora de entrar no avião avisaram que não ia dar para entrar pelo tubo lá e tinha que ser pela escadinha mesmo, sei lá, o que aconteceu lá, deu um problema, mas enfim, foi desse jeito. Fui eu que escolhi as passagens, então eu escolhi um lugar que ficasse no meio porque na minha cabeça se eu ficasse longe da janela ia ser muito mais tranquilo, eu não ter que ficar vendo as nuvens lá fora e aquelas outras coisas. Então eu escolhi os três lugares no meio. Eu já estava todo cagado entrando no avião e na hora que eu achei nossos lugares, de um lado tinha um cara chorando desesperadamente, sozinho. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui, por favor, pelo amor de Deus, eu não quero ficar aqui. E no outro tinha umas véi que só é regalado com cara de coruja, nessa firmemente, segurar nele como se não houvesse amanhã. Amor! Eu esqueci de avisar, mas o voo tem 16 horas. Meu Deus do céu, eu preciso achar alguma coisa para me distrair, senão meu coração vai parar a qualquer momento. E no avião tem uma TVzinha na frente que você pode escolher uns filmes lá, né? Geralmente é um filme repetido que você já viu todos, provavelmente, e eu fiquei alternando entre dois que eu já tinha visto no cinema, que era o Homem-Aranha e o Witch, o Homem-Aranha e o Witch, eu fiquei assistindo esses filmes a viagem toda, mas o pior de tudo isso é que nessa TVzinha você pode ver o tempo que está faltando da viagem e onde você está no mapa. Isso é muito horrível porque você acha que passou horas e você olha e você andou tipo uma cidade do lado, só e falta quase o caminho todo. E eu ficava olhando esse treco toda hora e assinando Homem-Aranha, Itch, Homem-Aranha, Itch, Homem-Aranha, Itch, sem parar. Eu nem gosto desse Homem-Aranha, mas eu já estava em outro planeta que eu não conseguia prestar atenção em nenhum dos dois filmes apesar de estar olhando bem vidrado para a tela. Eu fiquei até pensando em pedir alguma coisa para tomar ou para beber, alguma coisa. Passou algumas horas de Homem-Aranha, Itch, Homem-Aranha, Itch, Homem-Aranha, Itch. Eu já estava seco porque eu não conseguia pedir nada para a aeromoça até que o piloto anuncia lá. Galera, faltam alguns minutos para pousarmos. Nesse momento aconteceu alguma coisa e começou a faltar tipo o ar no avião. Eu não conseguia respirar mais. Eu não sei se realmente aconteceu alguma coisa ou se eu estava nervoso e não conseguia respirar mas eu comecei a ficar roxo até que eu reparei que a aeromoça sentou numa cadeirinha na frente que era virado para nós assim e começou a rezar. Pai nós, Pai nós, por favor, Pai nós, por favor, vai dar tudo certo. Pai nós, Pai nós, Pai nós, daí eu consegui respirar menos ainda e a aeromoça não parava de rezar e só me deixando extremamente nervoso. O cara do lado chorando Pelo amor de Deus eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus eu não quero ficar aqui. Estas velhas com o olho de coruja a aeromoça continuava rezando. Pai nós, Pai nós, por favor, Pai nós, Pai nós, por favor, o piloto gritando Estamos chegando, estamos chegando. Eu tentava gritar junto com o piloto e a voz não saía. Pai nós, Pai nós, por favor, Pai nós, Pai nós, Pai nós, Pai nós, por favor, Pai nós, Pai nós, pousamos, o avião chegou inteiro ainda bem, mas se você for aeromoça não faça isso, por favor, por favor, isso não acalma as pessoas. Na minha cabeça o avião já estava virado de ponta cabeça e algo errado ia acontecer. Nós três começamos a andar pelo aeroporto e eu ainda estava em estado de choque e a Renata e a Helena estavam tranquila. Até que a Renata me avisa que nós não estávamos nos Estados Unidos e sim na Colômbia. E o voo, ele tinha uma parada e eu voltei novamente e ficava com desespero. Caramba, eu vou ter que pegar outro avião? Amor, vamos passear um pouquinho e nós temos que esperar duas horas para o próximo voo. Esse número, na verdade, eu nem sei ser exato. Eu não lembro se nós esperamos duas horas ou quatro horas pelo estado de choque que eu estava. Nós ficamos andando pelas lojinhas lá que é tipo um shoppingzinho que tem dentro do aeroporto e a Renata e Helena itens que elas achavam legais. Amor, olha esse celular com chapéu de bruxa. Papai, você já viu esse Lego de avião? Que legal. Amor, você já viu essa camiseta com asa? Papai, olha uma Coca-Cola que vira um robô. Mas eu não respondi nada. Desde a hora que eu entrei no avião a primeira vez até agora eu não tinha conseguido falar uma palavra. Daí, passou as horas lá. Dessa vez, nós entramos pelo avião pelo jeito do tubo que foi muito melhor. Pelo menos, eu não vi a turbina e minha cabeça continuou no lugar. Aparentemente, foi mais tranquilo dessa vez. As pessoas que estavam do nosso lado já não estavam mais. Então, eu sentei lá, coloquei o cinto ainda sem falar, mas estava melhor do que no primeiro voo. Até que eu resolvi olhar naquela TVzinha de novo que tinha um mapa e eu percebi que esse segundo voo era mais longo do que o primeiro. Então, eu voltei para a minha rotina de nervosismo que era Homem-Aranha It, Homem-Aranha It e às vezes eu olhava o mapa e via que não estava saindo do lugar. Do 100%, eu já estava tipo 1% mais calmo, né? E eu olhei para o lado a Helena estava dormindo e a Helena estava pedindo comida para a Aromoça. Oi, eu queria o sanduíche mais gostoso do mundo, por favor. Oi, eu queria uma pizza, por favor. Oi, eu queria um suco de laranja, por favor. Oi, eu queria um doce com uma cor legal, por favor. E eu pensei, ah, vou pedir alguma coisa para comer também, mas eu estava tão nervoso que eu não ia conseguir mexer a boca. Eu falei, ah, vou pedir só uma coca, vou tomando aí, beleza, né? Você quer alguma coisa, senhor? Você quer alguma coisa, senhor? Você quer alguma coisa, senhor? Amor, você quer alguma coisa? Daí a Renata pediu a coca para mim e pelo menos eu consegui dar alguns gole. Amor, vai, é muito legal, é muito divertido. É, sim. O tempo foi passando e continuou, Homem-Aranha Itch, Homem-Aranha Itch, Homem-Aranha Itch. Finalmente o avião pousou e nós chegamos em Los Angeles. Dessa vez foi mais tranquilo, ninguém rezou, não aconteceu nada, eu não fiquei tão roxo, porque na primeira vez eu parecia aquele dinossauro Barney. Então lá nós pegamos nossas malas, estávamos indo em direção do táxi. Mamãe, tem água ainda? Ah, deixa eu ver aqui, hum, não, acabou. Ah, pode deixar que eu compro uma. Hello! House, dog, blue, droga, eu não sei falar inglês, mas aí o resto é uma outra história. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você tenha se divertido, é a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal. Então se você gostou e quer mais, deixa o like, se inscreve, compartilha com a galera, por favor. Eu ainda vou me aprimorando mais nesse esquema, então eu aceito a sugestão de vocês aí, o que vocês gostariam de ver nesse quadro. Deixa aí nos comentários também se você já passou por algo parecido, ou qual é a coisa que você tem mais medo. Não se esqueçam de se inscrever no canal da minha esposa Renata Selle, que tem o maior e melhor canal de arte do YouTube, é o primeiro link aí na descrição. E tamo rumo a um milhão, galera. Pega esse vídeo e compartilha pra todo mundo dar risada na minha cara. Eu vou ficar feliz com isso, eu juro. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, até a próxima, tchau, tchau.